Atenção povo da região, Bela Vista do Paraíso agora é destaque aqui na tela do nosso Balanço Geral. O Guilherme Batista chega com a informação de um acidente que deixou a cidade no escuro, Guilherme. Mais de 10% da população de Bela Vista do Paraíso ficou sem energia por conta desse acidente. A cidade tem cerca de 15 mil habitantes e mais de 1.700 domicílios, ou seja, ainda mais pessoas, né, foram 1.700 domicílios sem luz, depois que o motorista de um caminhão passou pelo centro de Bela Vista, não percebeu que a fiação que cruzava a avenida estava baixa, ele então atropelou os fios e levou um poste de energia elétrica junto, Parra. O transformador também caiu, houve um grande transtorno aí por conta desse acidente, a defesa civil teve que ser acionada para isolar o trecho porque também vazou óleo, mas felizmente, tirando aí a falta de luz, nada, ninguém ficou ferido, né, foram só os danos materiais. Uma equipe da Coppel foi acionada por volta das 8h e 20h da manhã, foi lá para Bela Vista, conseguiu reestabelecer energia para boa parte aí desses domicílios e nesse momento, de acordo com a companhia, cerca de 620 mil domicílios continuam sem energia elétrica. Vai haver agora a troca do poste, da fiação que foi levada pelo caminhão, e a expectativa é de que até o meio da tarde de hoje, todo mundo volte a ter aí luz, energia elétrica lá na cidade de Bela Vista do Paraíso, mas foi um susto muito grande e como eu disse, muita gente ficou sem luz por conta desse acidente, Parra. Valeu, Guilherme, obrigado pela informação e infelizmente a conta chega, tá? Para quem bate num poste da Coppel, fatalmente a conta vai chegar, não tem outro jeito não.